Bom dia a todos e a todas, havendo o quórum regimental, declaro aberta a reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Nos termos do regimento interno, portanto, passamos à discussão da ata da reunião anterior, consulto se há alguma retificação à ata. Não havendo, coloco em votação os senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Está aprovado. Temos aqui a comunicação da liderança do PL, que o deputado Maurício Peixer ocupará a vaga do deputado Sorato, aqui na Comissão de Saúde, deputado Maurício, que já fazia parte anteriormente da Comissão de Saúde. Seja bem-vindo sempre. Antes disso, quero registrar aqui a presença da Rosemary, coordenadora da Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar, também da Fabiane, que é paciente de hipertensão pulmonar, da Cleia Aparecida, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Joinville, da Andrea Bulcão, vice-presidente da Associação Catarinense de Fibromialgia, do diretor de comunicação do Sindicato em Águas e Esgoto e Meio Ambiente Santa Catarina, o Juscelio Paladini, da vereadora do município de Garuva, Marli Terezinha Simerman, e também do presidente da Câmara Municipal de Garuva, Jarbas Budau. Expediente ofício 24 de 2024, do vereador Cláudio Aragão, da Câmara de Vereadores de Joinville, solicitando que a Secretária de Saúde do Estado aporte a celeridade ao chamamento dos pacientes que aguardam na fila de espera para as cirurgias eletivas. É sempre o grande pedido aí de todo o Estado. Eu solicito que a assessoria encaminhe este expediente à Secretaria de Estado da Saúde e com o apelo também desta comissão no sentido de agilidade do andamento das filas de cirurgia. Ordem do dia, requerimento de autoria do deputado Maurício Peixer, requer a manifestação da senhora Rosemary Tigues, representante no Estado de Santa Catarina da Associação Brasileira de Apoio à Família com hipertensão pulmonar e doenças correlatas na reunião da Comissão de Saúde que está ocorrendo neste momento aqui em Joinville. Há esse requerimento, deputado Maurício, então, para ouvir em seguida, sendo aprovado, a senhora Rosemary. Coloco em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento e ouviremos logo em seguida depois. De minha autoria, requer a deliberação pela aprovação da participação em reunião ordinária da Comissão de Saúde, no mês de julho, dos representantes da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, em prol da oitava campanha nacional de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, julho verde, 2024, bem como convite à superintendência dos serviços especializados e regulação da Secretaria do Estado de Saúde. Coloco em discussão este requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Discussão e votação de parecer, sobre a relatoria do deputado Sérgio Guimarães, ante a ausência do deputado, eu retiro de pauta este projeto de lei para ser incluído, então, na pauta, na reunião da próxima semana. Muito bem. Passamos, então, agora, conforme requerimento que aprovamos há poucos instantes, deputado Maurício, a ouvir, então, a senhora Rosemary Hachegues, representante do Estado de Santa Catarina, da Associação Brasileira de Apoio à Família de Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas. Eu peço, por gentileza, então, à senhora Rosemary, que possa fazer uso, ocupar, então, o nosso microfone. Seja muito bem-vinda, Rosemary, a essa nossa reunião, aqui na nossa bela Manchester catarinense Joinville. Bom dia. Como já foi apresentada, sou a Rosemary, represento a BRAF, Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar, formada em gestão hospitalar e também sou conselheira municipal da saúde de Joinville. O que te deixa sem fôlego? Correr, caminhar ou amarrar os sapatos? É com grande honra que tomo a palavra nessa Comissão de Saúde para discutir uma questão de extrema importância e urgência, o reconhecimento das pessoas que sofrem com hipertensão arterial pulmonar e hipertensão pulmonar trombólica crônica, como pessoas com deficiência, PCD. A hipertensão pulmonar é uma condição médica grave e progressiva e afeta milhares de brasileiros, comprometendo na forma significativa sua qualidade de vida e capacidade funcional. Permita-me começar elucidando o que é hipertensão pulmonar. Trata-se de uma condição caracterizada pela elevação da pressão arterial nas artérias pulmonares, o que impõe um esforço extremo ao coração e pode levar a uma série de sintomas debilitantes, como falta de ar, fadiga crônica, dores no peito, tonturas, em casos severos, insuficiência cardíaca. Essa condição, muitas vezes invisível aos olhos da sociedade, impõe barreiras consideráveis à vida diária dos pacientes, impactando sua mobilidade, sua capacidade de trabalhar e de realizar atividades cotidianas. A razão pela qual estou aqui hoje é para defender que as pessoas que vivem com hipertensão pulmonar sejam reconhecidas legalmente como pessoas com deficiência. Essa proposta não é apenas uma questão de justiça social, mas também de garantir que esses indivíduos tenham acesso aos direitos e benefícios que lhes permitirão viver com dignidade e igualdade. A inclusão desse reconhecimento nas políticas públicas da saúde e nos direitos sociais pode transformar vidas, proporcionando o suporte necessário para tratamentos, medicamentos, transportes, adaptações no ambiente de trabalho e outras assistências essenciais. Senhores e senhoras, o reconhecimento da hipertensão pulmonar com uma condição que qualifica para o status de PCD é um passo importante para garantir que essas pessoas tenham a mesma oportunidade de vida plena e produtiva, tal como garantido pela Constituição e pelos princípios e direitos humanos que o nosso país tanto preza. Peço atenção e apoio de todos vocês para que possamos juntos avançar nessa causa tão vital e humana. Vamos assegurar que aqueles que sofrem silêncio possam ser ouvidos, apoiados adequadamente pela nossa legislação e políticas públicas. Senhores, eu trouxe como exemplo hoje uma laranja. Porque às vezes quando você demonstra realmente, ilustra a causa, talvez as pessoas consigam entender. Ou quando a gente traz uma paciente no oxigênio que faz uso 24 horas, ela vai falar mais para frente. Essa laranja aqui significa o depoimento de um paciente um dia que falou. Eu canso quando eu seguro uma laranja. A que ponto a hipertensão pulmonar faz o paciente chegar? Que ele não consegue amarrar os sapatos. Por isso a pergunta lá na frente, o que te deixa sem fôlego? Porque o simples amarrar o sapato, ele cansa. Ele não consegue fazer pequenas atividades. Hoje em Santa Catarina, nós temos um hospital em Blumenau, Santa Isabel, que estamos há anos tentando estadualizar ele. Pacientes de Gaspar, de Itaió, de Pomerode, não conseguem ter acesso ao tratamento que é feito em centros de referência. Eles precisam viajar para Florianópolis, em Joinville, hoje nós temos um centro também, no hospital regional. Mas cidades que poderiam, centros que poderiam facilitar a vida deles, eles não conseguem ter acesso. Pacientes com hipertensão pulmonar atromibólica crônica, no Brasil, estão completamente desassistidos, não possuem protocolo. No mundo inteiro é usado o medicamento Rio Ciguate. No Brasil, quatro vezes a Conitec negou. Eles não têm protocolo para tratamento. pacientes com hipertensão arterial pulmonar, chegando a nós, falando que não tem bosentana, não tem silenafila para eles. A hipertensão pulmonar é grave, ela mata e, se não tratada corretamente, ela mata em dois anos e oito meses. É preciso darmos atenção a essa causa e dar acesso, dar tratamento para essas pessoas e esse reconhecimento como o PCD. Eu gostaria agora de convidar a Fabiane aqui para ela contar um pouco o que é ter essa doença. Ela é jovem, o que é lidar com essa doença no dia a dia dela. Bom dia a todos e a todas. Sou Fabiane Querubim. Eu sou enfermeira, portadora de hipertensão pulmonar e estou aqui representando todos os pacientes de Santa Catarina. Como a Rose falou, de algumas dificuldades, eu sou hipertensa há 17 anos e há dois anos eu faço uso contínuo de oxigênio. E, desde então, foi que eu me deparei com as dificuldades. Quando a gente fala em doença invisível, é porque, muitas vezes, o paciente de hipertensão trabalha, estuda, faz suas atividades normais, mesmo com um dispiné, mesmo cansando. Mas, ninguém visualiza isso. Ninguém visualiza uma mão roxa, um lábio roxo. Mas, quando você está utilizando um aparelho de oxigênio, todo mundo percebe. Então, nesses dois anos em que eu tenho que levar o concentrador de oxigênio para todos os lugares que eu frequento, eu me deparei com muitas dificuldades. Desde uma simples tomada, que é alguma coisa banal no ambiente. Mas, se eu fico mais de duas horas no local, que é a vida média da bateria do meu aparelho, eu preciso carregá-lo. Então, idas a restaurantes, simples compras de mercado, que, às vezes, pode levar mais tempo, e eu não posso utilizar o caixa preferencial, muitas vezes, faz com que eu largue a compra e precise sair do ambiente. Mesmo vale para estacionamentos, que muitas vezes são longes, descobertos, inclusive, fazendo com que eu não possa sair, porque eu não posso molhar o aparelho, e também porque eu me canso. Essas são pequenas dificuldades, dentre tantas que nós nos deparamos, diante da hipertensão pulmonar, diante do uso de um oxigênio contínuo. E a fase final do tratamento, como a Rose falou, a hipertensão mata. Então, a fase final do tratamento é um transplante. Eu estou há seis meses na fila de um transplante cardiopulmonar, então, eu aguardo dois pulmões e um coração para poder continuar a respirar sem oxigênio. A gente precisa ter um olhar muito sério, diante de uma doença rara, mais letal. Obrigada. Obrigado. Obrigado a você, Fabiane Querubim, paciente de hipertensão pulmonar, que nos traz aqui um depoimento muito importante de quem vive no dia a dia, sofre esta questão dessa doença, como foi dito aqui, rara, e que precisa de toda a atenção necessária nos órgãos de saúde. Agradeço também a Rosemary, que é coordenadora da Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas, que traz aqui também o seu depoimento. O deputado Maurício, pode ser, né, que propôs o requerimento. Queria me parabenizar por trazer esse tema tão importante, temas que nós temos tratado com frequência na Comissão de Saúde, nas nossas reuniões, no âmbito da Assembleia Legislativa, e trazer aqui para esta reunião de hoje, aqui em Joinville, novamente, um tema como esse é muito importante. e, portanto, a V. Exª foi feliz em fazer esta sugestão de falas e, muito importante, aquilo que a gente ouviu aqui. Eu abro a palavra para a V. Exª fazer a sua manifestação também. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Neldi Sareta, presidente dessa comissão, e já quero agradecê-lo pela parceria que nós temos em relação ao trabalho e tratamento das pautas que todos trazem para a discussão. A abertura que o senhor dá. Parabéns pela condução. Também, doutor Vicente Carprezo, o deputado Milton Schaefer, e o deputado Lucas. O que deixa a gente até emocionado ao ver a Fabiane falar aqui. E também um relato que traz a Rose do que é uma hipertensão pulmonar, que nós não conhecemos. A gente só passa a se interessar um pouco quando se depara com uma pessoa, talvez, da família, ou um conhecido, que está perto de nós para saber o que é um pouco mais da doença. Mas, fora isso, é desconhecida totalmente. Por isso, nós trabalhamos muito e aqui eu quero agradecer está a Associação Catarinense de Fibromiogia, a Cleia, que está aqui presente, a presidente, que nós formamos aqui em Joinville, essa associação, a partir de relato delas. Como também a Andréia, que está aqui presente, o Adilson, também presente, a Laura. Então, muito obrigado pela atuação, a ação de vocês. E a Assembleia Legislativa aprovou pessoa portadora da fibromiogia como PCD. E deu uma repercussão, deputado Neodir, fantástica em Santa Catarina toda. E aí nós estamos descobrindo que mais ou menos 130 mil pessoas em Santa Catarina têm a fibromiogia. Isso ainda são dados estatísticos, não são levantados e comprovados, mas há mais ou menos uma estimativa. 130 mil pessoas que têm dificuldade de acesso àquilo que é seu direito. E aí vem a hipertensão pulmonar, que também ainda não temos essa estatística, não sabemos quantas pessoas têm. Também nós trabalhamos aqui em Joinville, quando o vereador, a doença de Crohn, está aqui, a Letícia, que foi feito um protocolo de atendimento hospitalar que os médicos mesmo não conhecem o que é, como se faz o tratamento, como disse aqui a Rose, que na hora de indicar, tratar, se desconhece. E aí, deputado, eu entrei com o projeto também para reconhecer a hipertensão pulmonar como um PCD. E vocês viram agora o porquê inclui. As dificuldades que elas têm de locomoção, a Fabiana que falou muito bem, e ela anda carregando um peso, ela tem ali que cansa, é muito cansativo. Então, tem que ter uma atenção especial. E a proposta também, deputado, que nós temos que fazer é o acesso, já que nós não temos ainda um protocolo federal, nós temos que estudar em Santa Catarina, talvez uma audiência pública, para debater acesso a medicamentos e a tratamentos adequados para esta doença. Porque, quando se trata ela preventivamente, a pessoa tem muita mais chance de viver uma vida normal, apesar de doenças, terem doenças que elas não têm cura. Que é o caso da fibromialgia, da hipertensão pulmonar, da doença de Crohn, ela não tem cura. Então, tem que saber tratar isso para ter uma vida o mais perto da normalidade. E isso cabe a nós, aqui deputados, fazer essas discussões, levar para o executivo, com o executivo, arrumar soluções. Então, é essa proposta que eu vou fazer e pedir, deputado Neodissareta, que a gente possa tramitar muito rapidamente esse projeto na Assembleia. A da fibromialgia demorou mais de um ano para ser aprovada. E agora a gente trabalha isso para ser aprovado mais rapidamente. E também agradecer aí pela atenção, saudar aqui os vereadores de Garuva que estão aqui, a Marli e também as Arpas. Muito obrigado pela presença aqui de vocês, é muito bom. E dizer que nós vamos continuar nessa luta sim. e sabemos que a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, ela está bem, bem à vontade e trabalhando para que seja resolvido, ou não é resolvido, dar os direitos que a pessoa tem, dar a elas aquilo que nós podemos fazer. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Maurício. Eu queria agradecer as suas palavras também e parabenizar também pela sua fala. dizer também que nós instituímos a Semana Estadual de Divulgação e Conscientização das Doenças Inflamatórias Intestinais, Doenças do Crão e Retocolite Ulcerativa, uma lei que foi de minha autoria, mas aprovada por unanimidade ainda em 2020, e que compreende a semana do dia 19 de maio. Então, recentemente tivemos essa semana, e eu quero fazer homenagem à Letícia também, que é a presidente da Associação de Doenças Intestinais e que esteve conosco também na ocasião, conversou e que é uma guerreira também nesse tema e está aqui acompanhando também essa reunião. Eu queria também fazer essa referência, deputado Maurício. E queria também fazer uma referência que aqui em Joinville, aqui em Joinville nós temos o Centrinho, o Centrinho que é um símbolo de dedicação, excelência médica e atende crianças, especialmente crianças, portadoras da fissura lábio-palatina e atende crianças do Estado inteiro. Nós temos também uma lei também de minha autoria que foi aprovada por todos os senhores deputados, instituindo o dia 24 de junho como o dia da conscientização sobre a fissura lábio-palatina e nós estamos próximos a esse dia também. E eu queria inclusive estender o convite aqui aos demais membros da Comissão de Saúde e agora no encerramento em seguida dessa comissão nós vamos estar fazendo uma visita ao Centrinho e eles também estarão depois aqui na Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência que é presidida aqui pelo nosso deputado que na Comissão de Saúde é a vice-presidente deputado Vicente Caropreso também estarão aqui. Nós faremos também uma visita lá para estar mais próximo e conversar e ouvir as demandas até porque o Estado inteiro tem nos demandado questões que envolvem aqui o Centrinho então fica estendido os convites a todos os demais membros aqui da Comissão. Eu consulto se algum deputado ainda deputado Milton Schaefer você nesse qual a palavra? Deputado Sareta quero cumprimentá-lo também cumprimentar deputado Vicente deputado Maurício deputado Lucas em especial aqui a Rosemary e a Fabiane que estão trazendo esse tema tão importante de saúde pública aqui para a nossa comissão em nome da Associação Brasileira e é um tema que precisa ser refletido eu acho que a comissão deputado Sareta o que nós temos que criar é talvez políticas públicas de atendimento às pessoas com esta doença e talvez o credenciamento segundo a Fabiane do processo do processo de credenciamento do Hospital Santo Isabel de Blumenau possa ser um passo muito importante nós estamos tratando de uma doença que realmente limita muito a qualidade de vida da pessoa e nós temos esses casos em diversas regiões do estado a região norte é uma região é a região mais populosa do estado de Santa Catarina e se tiver um atendimento através do hospital como o Santo Isabel essa população vai poder ser atendida com mais qualidade e segundo eu entendi da doutora Rosemary existe um processo de credenciamento em andamento para este serviço junto a este hospital então acho que a nossa comissão deveríamos elaborar um documento para a Secretaria de Estado da Saúde solicitando em que qual encaminhamento está sendo dado para esse pleito em que situação que ele se encontra e também fazer um estudo do número de pessoas que tem com esta doença aqui em Santa Catarina para verificar acho que esse é um passo importante que é melhorar o acesso à saúde o acesso a medicamentos é fundamental e aí tem que se debater depois com todo cuidado nessa questão de outras outras pautas que pode estar vindo por aí mas acredito que para fazer jus aqui as colocações da Rosemary o primeiro passo é buscar credenciar o hospital Santa Isabel e também fazer um documento para a Secretaria de Estado da Saúde solicitando as políticas públicas de atenção às pessoas que tem esse tipo de doença aqui em Santa Catarina para que seja criado através da Secretaria um mecanismo de protocolos para tratamento de atenção para com essas pessoas e quais hospitais estaduais já são credenciados e qual a possibilidade de acelerar o credenciamento do Hospital Santa Isabel para atender a população desta região acho que nós deveríamos solicitar aqui talvez um requerimento à Secretaria de Estado da Saúde solicitando essas informações e depois os desdobramentos que vierem após termos acesso a essas informações porque o tema é importante está comprovado aqui pelo depoimento da Fabiane que realmente limita muito a qualidade de vida da pessoa e que precisa ter um olhar diferenciado e esta antes de ser um problema na área das pessoas com deficiência que talvez não caracterize tanto mas ele é sim um problema de saúde pública e como ele é uma doença que não tem uma cura nós temos um tratamento efetivo nós temos que criar políticas públicas então meu pedido aqui é para que seja feito um requerimento a diligencia da Secretaria de Estado da Saúde é quais políticas públicas tem é como está qual é o hospital no norte podemos citar o Santo Isabel o credenciamento para atendimento de pacientes com esse tipo de enfermidade e quais os protocolos que a Secretaria de Saúde adota para atendimento hospitalar para as pessoas que são portadoras desse tipo de doença obrigado deputado Milton eu poderia sugerir depois vossa excelência formalizar esse requerimento para que possamos deixar encaminhado já eu já posso colocar como vossa excelência já o apresentou verbalmente eu coloco em apreciação dos senhores deputados havendo a concordância eu coloco em votação os senhores deputados que aprovam permanece como se enquanto está aprovado só peço apenas que seja depois feito por escrito embora para adiantar a burocracia nós já já aprovamos aqui o requerimento eu queria ainda consultar se há alguma outra interferência eu deputado pois não conversando aqui com a Rose seria interessante incluir nesse requerimento também o hospital regional de Chapecó no oeste porque há uma necessidade regionalizada que aqui atende todo o oeste então se pudesse incluir porque senão o oeste tem que vir como referência para a Blumenau então se colocasse lá em Chapecó também ok muito importante isso consulto se há alguma objeção a essa inclusão não havendo então fica aprovado isso também fica incluído eu vou passar ao deputado Vicente que pede a palavra em seguida o deputado Sérgio Guimarães presente aqui a comissão nós temos ainda a relatoria como há um pedido de 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 diligência a gente vai colocar em apreciação em seguida mas nós temos um pouco até para as pessoas que estão aqui compreender o tempo um pouco apressado porque foram diversas comissões marcadas aqui uma na sequência da outra para possibilitar que esta esta participação aqui em Joinville fosse a mais ampla possível por isso que a gente está um pouco mais objetivo aqui no encaminhamento mas passa a palavra ao deputado Vicente Caroprezo bom dia bom dia senhor presidente senhoras e senhores nos acompanham os deputados da comissão eu lembro senhor presidente que nós temos dois grandes desafios pela frente a audiência conjunta a reunião conjunta de três comissões a nossa encabeçando a respeito do da responsabilidade de cada município em suas regiões quanto aos equipamentos de urgência o que compete a cada um deles vista as suas as suas potencialidades eu falo isso porque muitos municípios acabam sendo sobrecarregados principalmente em épocas de não só da pandemia mas de outras epidemias como a gente está tendo da dengue e que se acumulam muitas vezes com a entrada sazonal de algumas outras doenças então tem alguns hospitais e quando a gente fala em hospital a gente fala em corpo das pessoas que trabalham em hospitais que chegam à exaustão muitas vezes e que irrita profundamente quem vai lá se tratar o tempo de espera é grande demais então eu provoquei falei com a secretaria de de saúde para a gente fazer um início ou pelo menos abrir uma 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 conversa a respeito dessa responsabilidade porque a rede de urgência e emergência regionalizada não é tão difícil assim de cada um botar no papel aquilo que tem que fazer por exemplo tem tem municípios aqui de quase 40 mil habitantes que não faz um hemograma no pronto-socorro quer dizer não não dá para não dá para admitir principalmente na dengue agora como é que vai fazer o controle e avaliação de uma pessoa com dengue não fazendo um hematóctico da pessoa não vendo as plaquetas da pessoa é um é e tocar a mão no no cliente ver se ele tem necessidade de ser hidratado enfim quer dizer e daí quando a pessoa parece que está ruim manda todos os pacientes para os hospitais de referência causando um congestionamento e uma uma situação que não é ideal todos tem que ter a sua responsabilidade perante esse sistema de urgência e emergência em segundo lugar lembro e nós temos que marcar essa essa data a respeito do do que fazer que situação que nós vamos ter que absorver devido a a publicação do conselho nacional de justiça do encerramento das atividades do hospital é de custódia em Florianópolis são 92 são 92 pessoas com antecedentes bastante complicados e nós queremos saber como a rede catarinense ambulatorial vai ter que se comportar e qual é o fluxo de encaminhamento e prioridade que vai ser dado para esse tipo de paciente se é uma decisão a política de demonização do sistema psiquiátrico nós temos que dar conta para saber o que fazer nessas situações que vão acontecer inevitavelmente então são dois grandes desafios eu pediria o apoio dos deputados aqui por serem situações vívidas situações que a gente vê no dia a dia obrigado obrigado deputado Vicente Caropreso vamos reincluir então deputado Sérgio Guimarães o PL 0408 2023 de autoria deputado Padre Pedro que institui a política intersetorial de plantas medicinais e fitoterápicas no estado de Santa Catarina na pauta e vossa excelência com a palavra para fazer apresentar o seu parecer bom dia presidente bom dia a todos exatamente é requerimento um pedido de diligência ao projeto número 04 0408 223 de autoria do deputado Padre Pedro Alô alô que institui a política intersetorial de plantas medicinais e fitoterápicos no estado de Santa Catarina e da outras providências bom a gente está pedindo diligência ao conselho regional de farmácia e também ao conselho regional de medicina para que encaminhe aos presentes autos a sua manifestação quanto a matéria presidente obrigado coloco em apreciação pedido de diligência em discussão não vendo quem queira discuti-lo em votação senhores deputados que aprovam permanece como se encontram está aprovado gostaria de agradecer de forma muito especial a Rosemary coordenadora da associação brasileira de apoio à família com hipertensão pulmonar e a Fabiane que é paciente pelos seus relatos pelas suas participações nessa comissão continuem contando sempre aqui com a comissão naquilo que pudermos auxiliar a todas as pessoas que acompanham aqui essa sessão já foram nominadas anteriormente também a presidente do conselho municipal de saúde aqui de Joinville a Cleia Gioli sempre também acompanhando as questões da fibromialgia como foi dito aqui pelo deputado Maurício que é uma pauta que tem sido pauta da comissão de saúde com frequência e aprovação do seu projeto de lei deputado foi muito importante também foi mais um passo importante nisso agradeço também mais uma vez a presença da Letícia que está aqui presente e outros representantes também sempre trazendo essas causas importantes aqui para a comissão de saúde essa comissão tem procurado dar voz as pessoas que precisam especialmente aquelas que nem sempre estão com todos os canais abertos na sociedade e essa comissão de saúde tem feito isso de forma permanente e continuaremos fazendo muito obrigado a todos e a todas e está encerrada a presente reunião e aí